Para falar de um outro assunto, a iniciativa de Jair Bolsonaro de apresentar ao Supremo informações sobre a movimentação financeira dele, isso não anula a decisão do ministro Alexandre de Moraes de quebrar sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quem tem a apuração e a repercussão dessa notícia para a gente é a colunista Carolina Brígido, que está aqui conosco hoje. Boa noite, Carol. O que você conseguiu apurar sobre essa pauta para a gente? Boa noite, Diego. Boa noite, Thales. Boa noite a todos que estão acompanhando hoje o All News. É o seguinte, gente, o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, a defesa dele apresentar ao Supremo Tribunal Federal esses dados de movimentação financeira, isso é muito mais um ato político do que com embasamento jurídico. O que acontece? Quando um juiz pede a quebra das informações sigilosas de determinado investigado, se ele quisesse saber do investigado, ele pediria para o investigado, na verdade, ele pediu para os órgãos oficiais do governo, que são o que? O Banco Central e a Receita Federal, são os órgãos da União que são responsáveis pela gestão desses dados. Por quê? Porque o Supremo quer o dado oficial da movimentação bancária e dos dados fiscais do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. O que acontece? Quando um investigado apresenta esses dados para a justiça, a justiça pode até levar eles em consideração para fins de apuração. Só que esses dados precisariam ser periciados antes para a gente saber a veracidade dele, para poder legitimar aquelas informações para fins de investigação. E um outro detalhe, ainda que essas informações estejam corretas, essas informações prestadas estejam corretas, elas podem estar incompletas. Nesse caso, a defesa do Bolsonaro prepara um documento com vários dados de movimentação financeira de períodos específicos, de anos específicos e movimentações financeiras bastante específicas também. Pode ser que a defesa não tenha abarcado outras informações que a justiça também considerariam relevantes. Às vezes nem é por má fé, às vezes é porque a defesa acha que aqueles dados são relevantes e o juiz discorda. Então, por isso que precisa ter a informação completa da Receita Federal e do Banco Central. Ainda que ela depois, essas informações, sejam exatamente as informações que Bolsonaro prestar. Não tem problema nenhum. Mas o que é levado em consideração para a quebra de sigilo é o dado oficial, Diego. Exatamente, Thales. E isso é importante, né? Checar o que tem nessas movimentações. Afinal, houve ali uma suspeita levantada pelas movimentações consideradas atípicas e tudo mais. A Carol explicou tudo muito bem, melhor impossível. Agora, tem que ver aquilo que os advogados mandaram, porque os advogados do Bolsonaro, do Cid, esses advogados todos são muito espertos. Eles têm tido uma estratégia de absoluta esperteza. Então, para não colocar ali um dado importante, não custa. Então, tem que ser realmente se basear nos dados oficiais, seguir os trâmites normais, tranquilos, e tudo bem, recebe o que ele mandar, dá uma olhada, vê se há alguma falsidade. Para quem pegou joias e tentou passar escondido na mala, é de se preparar para qualquer possibilidade. Mas, de qualquer maneira, é isso que a Carol explicou. Não tem a menor, é apenas um ato político para explicar para a bolha bolsonarista. Olha, eu já ofereci meus dados, meu sigilo. Isso, todas as pessoas a quem a justiça pede sigilo, vêm e falam. Não, eu já mandei o meu sigilo, já ofereci. João Roberto Jefferson ao Escadinha. Todos já mandaram sigilo para a justiça. Dentro do Supremo, tem alguma expectativa de o que esses dados podem trazer para as investigações? Eu quero deixar bem claro que o Tales deu agora um atestado de muita idade, citando o Escadinha. O que a gente ouve por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal é justamente isso. Existe expectativa de que haja dentro desses dados algumas movimentações financeiras consideradas atípicas à primeira vista. Por exemplo, aquelas doações que Bolsonaro pediu, que foram enviados vários PICs de valores pequenos para a conta de Jair Bolsonaro, por parte de apoiadores dele. Então, a defesa diz que nesses PICs não tem possibilidade nenhuma de ter algum valor alto. Mas o judiciário desconfia, por exemplo, que esse dinheiro das joias vendidas no interior possa ter chegado por meio de PICs, por exemplo, na conta do Jair Bolsonaro ou da Michele Bolsonaro. Então, esses valores todos vão precisar ser muito bem analisados. Uma outra questão. A defesa está entregando para o STF, não são apenas os números da movimentação financeira, mas também uma espécie de explicação de por que aquele dinheiro foi parar na conta, seja lá o dinheiro qual for. Então, essa explicação, na verdade, ela serve, como você disse bem, para a bolha bolsonarista. É uma forma de dizer que não estou devendo nada e, por isso, estou apresentando esses dados do judiciário. De certa forma, a defesa se antecipa a uma etapa posterior da investigação, que seria o seguinte. Normalmente, quando um juiz recebe esses dados financeiros, esses dados de movimentação, ele pede para a defesa, no caso, os advogados de Bolsonaro, eles já teriam que explicar, de qualquer forma, essa movimentação. Então, na verdade, é só uma antecipação antecipação de uma fase processual que já viria, de qualquer forma, Diego. Verdade. Deixa eu trazer também aqui uma apuração da Mônica Bergamo, que está no nosso site, está no UOL, sobre esse documento que Bolsonaro vai entregar ao Supremo com depósito de R$ 435 mil de plano de saúde. Seria um reembolso por tratamento da facada. Também valores creditados à venda de carro e de jet ski. A Mônica Bergamo disse que os advogados de Bolsonaro vão entregar ainda nessa semana, complementando as informações da Carol. Ela fala sobre esses repasses, o maior deles de R$ 435 mil, segundo o Tesler, ou Daniel Tesser, perdão, que é advogado do ex-presidente, corresponde ao reembolso do plano de saúde para cobrir as investigações ou as intervenções, melhor dizendo, cirúrgicas, e os tratamentos de saúde por conta da facada que Bolsonaro levou na campanha de 2018. Além também de proventos correspondentes ao salário, Bolsonaro recebeu depósitos de maior valor decorrentes da venda de um carro e de um jet ski, segundo o advogado. Extratos também devem mostrar as origens das doações feitas ao ex-presidente por meio de piques que somam R$ 17 milhões. O outro advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, já disse que a chance de aparecer algum depósito de origem duvidosa na conta do ex-presidente é R$ 0, são depósitos de R$ 2, R$ 20, R$ 200, raros são os que têm valor maior, segundo o Weingarten. A quantia recebida por Bolsonaro foi revelada pela Folha, segundo o relatório do COAF. Os R$ 17,2 milhões foram depositados a ele nos seis primeiros meses do ano. Na semana passada houve essa determinação do Alexandre de Moraes, autorizando a quebra de sigilo. Entre os atingidos estão o tenente-coronel Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid. Eles teriam vendido as joias de Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, o assunto não vai faltar então, né? E a gente vai ter mais detalhes com essas informações chegando, né, Carol? Sim, com certeza vai dar muito pano para a manga. Como o Tales bem disse agora na entrevista anterior, é tanta confusão, é tanto inquérito investigando tantos atos diferentes do presidente Jair Bolsonaro e também do entorno de Bolsonaro, que isso com certeza vai alimentar o noticiário e também vai movimentar o judiciário em todas as instâncias ali. A gente está vendo que tem investigações na Polícia Federal, tem investigações também no STF, também no TSE. Então, assim, assunto não vai faltar, como diria o ministro aposentado Marco Aurélio Melo, de tédio não se morrem no Brasil. Fiquei duas semanas fora aqui, mas...